Vou dar uma dica aqui para você que vai fazer um teste com um caminhão como esse, por exemplo, que eu falei no outro vídeo, talvez eu não tenha abordado esse assunto, tá certo pessoal? O que acontece? Eu vou mostrar para vocês aonde vê o óleo desse caminhão, talvez você vai fazer um teste, ainda existem muitas prefeituras que tem esse tipo de caminhão, tá certo? Você vai fazer um teste principalmente em prefeitura e em outras firmas também tem esse caminhão, que é o caminhão Atron 2729, o marcador de combustível, aqui marca velocidade, aqui é um displayzinho que ele marca neutro ou não neutro e algumas outras funções, RPM, trabalha aqui entre 1500, a faixinha verde de 1500 até 2000, excelente para passar margem, para reduzir, caiu aqui de 1200, você já reduz, né? E aqui é o balãozinho de ar, o mamômetro, balão de ar, carregou além do 6 aqui, do 6 para cá ou até no 6 ele sai, para cá não, tá? Em cima do 6 para cá ele já sai, certo? Tomada de força, joystick que levanta a caçamba, esse botãozinho aqui é de traçar, aqui está simples, aqui traça, tá certo? Comando do painel de bordo lá, ele me mostra algumas funções aqui dentro desse display, pisca alerta, farol, do ar aqui está zoado, não tem mais, né? O câmbio é duas caixas, 4 na primeira caixa e 4 na segunda, não é reduzido, portanto é traçado como diz o botão de traçar. Um outro detalhe para esse caminhão, pessoal, é aqui, você vai ver a água desse caminhão, é lá na frente, eu vou mostrar mais o óleo, onde se vê o óleo, a varinha está vermelha, está vendo? Essa pontinha, essa ponta vermelha aqui, ó, aqui, essa ponta vermelha aqui, aqui você vê o nível do óleo, tá certo? Não vou mexer aqui, porque já foi visto hoje, então não vou, mas ela está um nível lá, não tem muito segredo. Pessoal, essa dica, o Zicão está dando para vocês, é uma dica de ouro, tá certo? Fica debaixo do assento do motorista, ou seja, essa varitinha vermelha aí, ó, é onde vê o óleo do caminhão. E a água, Zicão? Bom, a água é simples, a água destrava aqui, aí eu venho aqui, ó, puxo com a mão aqui, abro, vem devagar, não vou abrir, pessoal, porque ele está quente, ele trabalhou e ele rodou, está quente. Mas você abriu aqui, enfia o dedo aqui, ó, molhou o dedo, está ótimo, tá certo? Não vou abrir lá, porque ele está quente, porque ele trabalhou, está quente. Pessoal, o que é importante no teste? Você ligou o caminhão, você vem aqui, ó, dá a chave de seta, confere a seta lá atrás, lá na frente, lá atrás. Então, pessoal, como eu estava explicando para vocês, o que é importante você fazer antes de você iniciar o seu teste? Primeira coisa, você vai ver a água e vai ver o óleo. Como você pode ver, o óleo está debaixo do assento aqui, meu, do lado do motorista lá embaixo, aquela pontinha vermelha. E esse é o primeiro passo que você vai fazer, está certo? Segundo passo, vai bater pneu. Você viu água e óleo, já bate os pneus, está certo? Bateu os pneus, você vai fazer o quê? Você dá uma olhada geral se está funcionando a luz, luz de alerta, tudo. Confere isso aí, pessoal. Você vai fazer um teste, então confere. Uma outra coisa, pessoal, muito importante, mas muito mesmo, tá? Antes de iniciar o seu teste, liga o caminhão, meia chave, ele vai fazer a leitura, confere se não está neutro. Fez a leitura, fez a leitura, você liga, aciona a chave de seta, a chave de seta e olha na frente. Aciona a chave da frente, olha na frente. Aciona para o lado de lá, olha lá. Aciona aqui, vai lá atrás, olha. Aciona o outro lado, vai lá atrás e olha se as setas estão funcionando tudo legal, tá certo? Isso é primordial, pessoal. Num teste, tem que fazer isso aí. Fez isso aí, pessoal, o veículo já está funcionando, você vai sair, saia sempre em primeira. Nunca saia numa marcha diferente de primeira, tá certo? É um teste, sempre em primeira. E se você não sabe como cambeia esse caminhão, que é um duas caixas, o caminhão... Tem um vídeo aí no canal como cambeia ele, tá certo, pessoal? Zicão também tem um vídeo, pessoal, a respeito desse caminhão aqui, olha. É o internacional, caixa seca, duas caixas, reduzido. Zicão, está em hora de almoço agora. E, pessoal, essa dica aqui é para você passar no teste, pelo amor de Deus. Você não sabe como cambeia, entra aí no meu perfil, você procura aí, digita aí, como cambear o caminhão duas caixas, Atron 2729, ou outros caminhões também. Valeu, pessoal. E bom teste lá, faz bonitinho para ser aprovado. Principalmente essa época do ano, pessoal, que está tendo bastante provas práticas de motorista, operadores de máquina, tá certo? Você aí que reclama que as urnas não dão oportunidade, pessoal, se liga. Valeu, muito obrigado. Até a próxima dica, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.